Na imagem de uma câmera, diante da escola dá pra ver a hora que a vã chega. Por dentro, o motorista abre a porta. Não dá pra ver, mas ele vai buscar as crianças e deixa a chave no contato com a vã ligada. O ladrão aparece no mesmo momento que o motorista volta com as duas meninas, de 2 e 5 anos. Ele coloca a mochila e depois põe as crianças. Quando a vã começa a se mexer, o homem fica desesperado, tenta abrir a porta da cabine e não sabe o que fazer quando vê a vã indo embora com as irmãs. Veja de novo, uma das crianças está ali na porta, mas o motorista não consegue pegar a garota nem a irmã dela. As duas meninas ficam lá dentro, abraçadas ao perceber que quem dirige não é o tio Luiz. Depois, ele fica ali tentando uma carona pra perseguir o bandido e acaba indo a pé. A imagem foi conseguida pelo produtor Henrique Pereira. Em outro ponto, dá pra ver a vã entrando na contramão com a viatura atrás. As pessoas na rua se assustam com o que vem. Repare que neste momento, a vã já está parcialmente destruída pelas batidas seguidas durante a perseguição. O ladrão seguiu por cerca de um quilômetro na região central de Osasco, na Grande São Paulo. A porta aberta chamou a atenção de policiais militares que iniciaram uma perseguição. O bandido pegou a contramão desta rua, perdeu a direção, não conseguiu fazer a curva e bateu no poste. Nesta imagem de celular, dá pra ver o momento que o bandido é preso pela polícia. Os PMs têm que evitar, porque as pessoas que estão ao redor tentam linchar o bandido. Esta manicure estava dentro do salão de beleza e ficou desesperada ao ver a vã em alta velocidade vindo na direção dela. Eu, que não sou de gritar, eu gritei apavoradamente porque eu queria chamar a atenção de quem estava aqui na frente. As meninas perceberam com o cliente e saíram correndo. Então, assim, um caiu por cima do outro porque tropeçou em cima dos móveis. Então, foi bem desesperador. A gente não esperava por isso, entendeu? Para que as pessoas tenham uma ideia, Elvis, vem comigo. A vã veio nessa rua em alta velocidade e chegando aqui na ponta, a gente vê que é de paralelopípedo a rua. Então, não havia a menor possibilidade da vã chegar aqui e conseguir parar na esquina. Então, veio, atravessou direto essa rua aqui e bateu no poste. Se não fosse o poste posicionado aqui, a vã entraria no salão de beleza da Rosmelie. Não tinha nem o que fazer. Quem estivesse aí ia, se não morrer, mas se ferir bastante. Pelo menos os estilhaços iam machucar bastante. Iam machucar bastante. Quem estava ali ficou desesperado. Então, nós corremos para o fundo do salão, foi um atrito, o cliente caindo e houve o confronto com o poste. O que ajudou a gente, na verdade, foi esse poste aqui, porque no que ele chegou até aqui e bateu, a vã parou. Se não fosse o poste, ia ir para dentro? Diretamente, ele ia, com certeza, a vã ia entrar aqui nessa porta de vidro e ia ter um estilhaço. Tinha justamente o cliente colado ao vidro.